Hoje eu voltei para responder uma tag, faz muito tempo que eu não trago nenhuma tag para cá e desde que eu criei esse canal eu sempre quis fazer essa tag, mas por algum motivo eu nunca tinha feito mas me remeteu muito a esse período, eu vi muitos desses vídeos recentemente, agora durante o mês de junho na verdade muitos vídeos americanos e canais estrangeiros que eu sigo, aqui no Brasil eu não vi tanto eu acho que houve um período em que tinha mais frequência esse tipo de vídeo aqui no Brasil mas esse ano eu não vi tantos assim, ou se alguém fez eu acabei passando, então me coloca lá no link lá embaixo porque eu gosto muito de acompanhar esse tipo de vídeo, eu tiro muita recomendação legal então me marca lá embaixo mesmo porque eu quero dar uma olhada mas qual que é essa tag? O título original dela é Mid-Year Book Tag mas aqui no Brasil, salvo me engano, ela ficou conhecida como Tag dos 50% porque eu acho que tag de meio de ano ia ficar meio estranho mas basicamente é um apanhado geral de como que foi o seu ano de leitura, pelo menos até agora até o meio do ano, então é basicamente isso que se trata a tag então são 15 perguntas no total, são muitas perguntas então vamos logo começar para não ficar um vídeo muito extenso que eu já acho que vai ficar primeira pergunta melhor livro lido até agora em 2019? esse daqui eu tive um pouco de dificuldade para encontrar uma opção para ele porque felizmente eu li muita coisa legal esse ano principalmente no iniciozinho do ano eu li bastante coisa, muito massa mas eu acho que esse daqui é uma boa escolha até agora o melhor livro que eu li esse ano O Quarto de Giovanni, do James Baldwin tem um vídeo só para ele, eu vou tentar deixar linkado aqui nos cards ou então lá embaixo no box gostei muito dessa história o Baldwin escreve de uma maneira muito polida, muito sofisticada mas ao mesmo tempo muito acessível ele vai falar aqui então desse encontro entre Giovanni eu agora nem recordo o nome do outro cara mas é uma história contada meio que às aversas porque o protagonista não é o Giovanni a história desse... qual é o nome dele? Eu esqueci agora David então David, esse americano que está meio que desgarrado ali pela França pela Europa e ele acaba se encontrando dentro desse ciclo de pessoas na França longe de casa ele vai resgatar algumas questões dele com o passado, com o que ele enxerga da vida da maneira como ele encara a sexualidade e as relações dele porque ele tem uma namorada e acaba se apaixonando pelo Giovanni e é tudo muito envolvente a maneira como o autor aborda os assuntos aqui é milimetricamente bem colocado ele consegue colocar uma fagulha, uma centelha e um incômodo ao mesmo tempo que ele dá uma fago e isso é muito interessante eu gostei muito dessa história tanto que eu já comprei outro livro do autor o... não foi o Terra Estranha, esse eu não tenho ainda foi se a Rua Beio falasse eu não vou tirar, vou deixar ele aqui na estante porque está muito desorganizado, muito bagunçado mas eu quero ler tudo desse cara, desse autor com certeza porque se a escrita dele já foi primorosa nesse daqui já quero ler tudo com certeza segunda pergunta melhor sequência lida em 2019? eu confesso que eu li poucas sequências esse ano eu não leio muitas sequências de livros eu não leio muitas séries de livros mas eu acho que essa daqui é uma boa escolha pelo seguinte fato além de ter sido uma das minhas únicas leituras em sequência eu gosto muito dessa trilogia e eu estou falando do Carrascosa com a trilogia do Adeus bem pequenininho, mas não se enganem aqui são livros minúsculos mas cada um é uma pancada é um tapa na cara ele é composto então por essas três obras o Caderno de um Ausente que é o meu favorito depois vem Menina escrevendo com o Pai não é com o Pai, é com o Pai mesmo sem um artigo e tem um motivo, se você ler você vai entender e o A Pele da Terra então foi esse A Pele da Terra que foi o único que eu li agora no começo do ano a única leitura em série no caso que eu acabei colocando nessa opção como a melhor leitura em sequência do ano é formidável a maneira como o Carrascosa vai abordar os assuntos aqui os temas de família, o tema de perda, de dor é muito interessante porque ele começa essa história dando voz ao Pai que está em uma idade um pouco mais avançada e que está tendo uma filha pequena está acabando de nascer e que por conta desse motivo de ele já ser um pouco mais velho ele acha que ele não vai acompanhar muito da vida dessa filha então ele escreve para essa filha como se ele já não estivesse ali mas dizendo coisas que ele queria falar caso ele estivesse e isso é o primeiro livro no segundo ele já muda todo o Teo e é a filha falando a visão dela da relação com o pai e essa menina tem um irmão o irmão mais velho que ela que aparece pouco no primeiro e no segundo livro mas que está lá e que é justamente a voz do terceiro livro e nessa parte a gente vai ter então o filho que foi pouco comentado no primeiro e no segundo falando sobre o filho dele ou seja, é o filho e o neto do Carrascoza, do personagem, do narrador vamos dizer assim melhor do que dizer o nome do autor então a gente tem essa última ponta de elo dessa família e é incrível textos curtos mas que vão direto ao ponto do jeito que eu gosto e leiam Carrascoza é um autor que eu indico sem receio nenhum terceira pergunta lançamento que você não leu mas ainda quer então de lançamento desse início não foi no início do ano do semestre não foi já no finalzinho do semestre eu gostei muito dessa autora eu conheci ela por uma obra da Tag eu comprei um outro livro dela que saiu pela Dublinense mas que eu não li e depois apareceu esse outro que foi lançado acho que em maio por aí abriu maio no fundo do poço da Buxa Mexeta essa é outra autora que só de eu ter lido um único livro apenas eu já quero ler toda a obra dela então eu já comprei esse daqui pra garantir mas quero fazer a leitura do Cidadã de Segunda Classe antes que é o livro que foi publicado antes desse aqui e me parece que os dois tem um elo me parece que esse daqui é antes da história do Cidadã ou algo do tipo mas eu quero seguir a ordem de publicação então lerei a Cidadã de Segunda Classe e depois passo pro No Fundo do Poço quarta pergunta mais aguardado lançamento do segundo semestre esse daqui eu não precisei procurar muito porque eu já tinha em mente um lançamento que eu queria muito ler e que eu estou muito curioso e ao mesmo tempo muito temeroso e eu vou explicar o porquê o livro que vai ser publicado salvo me engano em outubro pela Intrínseca é o novo livro do André Aciman que seria a continuação do Me Chame Pelo Seu Nome por que que eu digo que eu tenho um certo receio dessa história por um motivo muito simples o Me Chame Pelo Seu Nome é um livro que eu gosto em partes em termos eu acho o início dele muito arrastado eu acho chato na verdade esse início essa descoberta do Hélio com o como é o nome do outro o Oliver né essa parte mais adolescente eu não tive muita paciência pra essa história pra esse início de trama eu achei tudo muito sacral eu não tava com muito saco pra acompanhar essa descoberta do Hélio pelo menos da maneira como foi contada e eu só gostei realmente desse livro no final quando eles estão já mais velhos mais maduros quando eles saem da Itália e acabam se reencontrando depois na faculdade nos Estados Unidos e enfim o que acontece posteriormente eu acabei gostando mais desse último momento que seria tipo 80% do livro já quase no final por isso que eu digo que eu tenho algumas ressalvas mas ao mesmo tempo eu tô muito curioso e muito ansioso porque eu quero ver como é que ele vai continuar isso daqui não sei se precisaria de uma sequência mas eu confesso que eu gostaria de ter mais acesso àquele pós dos dois já formados vivendo cada um o seu rumo a sua vida e se reencontrando então por esse motivo eu quero muito ler essa nova publicação do André Nassimã que vai sair então em outubro desse ano quinta pergunta a maior decepção literária que eu tive no primeiro semestre de 2019 esse daqui eu também não tive muitas dúvidas já foi direto no livro Quase Memória do Carlos Eitokoni essa aqui foi uma obra publicada pela TEG 2017 salvo me engano e tinha um filme inclusive ele estava no meu projeto do Literacine e eu acabei não fazendo o vídeo para esse livro porque eu realmente detestei essa história a ponto de nem sequer ver o filme então para que eu ia fazer um vídeo se eu não estava com saco nem com vontade de assistir a esse filme preferi fazer outras coisas outras leitoras fui viver minha vida mas por que eu não gosto dessa história a maneira como o Cony escreve é muito massa é muito legal é bem envolvente mas é um livro que conta da trajetória do pai dele então a gente tem esse narrador que vai contar os relatos e os causos da vida desse pai e esses relatos são até interessantes são bem bons de acompanhar mas só isso se fosse uma história contada pela visão do pai do que acontecia com o pai para mim estava ótimo seria um outro livro outra coisa mas nessa história de contar esses relatos e aí atrelar as coisas que estavam acontecendo na vida do narrador e que correlação isso teria na vida dele ele lembrar do passado do pai tudo isso me soou assim muito distante não conseguiu me segurar me sustentar nessa leitura eu tive que empurrar ela em alguns momentos e olha que não é um livro difícil mas é porque realmente é desinteressante pelo menos para mim foi e me soou dessa forma não sei se para outras pessoas também mas eu considerei ele como a maior decepção porque eu tinha uma expectativa muito alta com relação a ele eu acho a capa lindíssima mas não rolou não foi uma leitura prazerosa de jeito nenhum e por isso foi a minha maior decepção por enquanto em 2019 a sexta pergunta é o oposto a maior surpresa que você teve em 2019 eu não tenho esse livro aqui porque eu li ele no Kindle li logo no comecinho do ano e ele foi uma indicação do acho foi do Diego no final do ano passado ele colocou nos stories dele os melhores livros que ele tinha lido e eu adoro pegar essas listas de melhores lidos e etc e eu fui atrás dos livros que eu não conhecia que eu não tinha lido e esse livro estava no meio eu estou falando então da Chave de Casa da Tatiana Salenlevy eu vou tentar colocar a capa dele aqui do lado porque eu não tenho edição física ele está no Kindle e o livro é incrível é muito muito bom livro super curto e você lê numa sentada mas é curto mas é bem intenso ele fala da trajetória da vida dela e ele conta em alguns momentos os espaços temporais dessa história eles são um pouco distantes uns dos outros então a gente tem o contato dela com a mãe dela com o namorado quando ela viaja para Portugal e vai visitar o país de origem da família dela que tem uma origem turca salvo me engano posso estar falando besteira aqui agora mas eu acho que é alguma coisa nesse sentido mas é um livro lindo 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 muito forte fala um pouco do meu respeito de violência sobre o papel da mulher a visão e a perspectiva dela em um relacionamento é incrível é um livro muito forte muito curto e é muito bom está mais do que recomendado foi sem sombra de dúvidas uma das melhores leituras que eu fiz esse ano sétima pergunta novo autor favorito esse daqui também eu não pensei muito e eu peguei esse livro aqui para poder representá-lo fiquei apaixonado pela escrita desse cara e quero continuar sim nessa série de livros que é o Carol de Golf na Ausgard achei incrível esse livro eu sei que tem muita gente que não gosta que acha chato que acha desinteressante que fala muito um discurso um pouco parecido com o que eu falei do Quase Memória mas eu gostei tanto tanto dessa história que eu até já comprei os outros livros dele que continua que é a série Minha Luta e quero muito continuar aqui ele fala da trajetória da vida dele começando na infância da vida lá que ele tinha na Noruega num lugar afastado meio que inóspito muito frio muito branco e ele descreve isso com uma minúcia muito grande de detalhes então a relação que ele tinha com o pai com o irmão com a avó com a esposa com a ex-esposa é uma história simples o relato de vida de uma pessoa com uma cultura muito diferente da nossa num local totalmente oposto do que a gente está acostumado do que a gente entende de Brasil e eu acho que foi isso que me atraiu tanto nele ter acesso ao diferente a algo que está realmente muito distante do que a gente imagina que seja uma vida uma vida boa uma vida bem vivida etc mas esse livro ele aborda as duas pontas tanto a questão do sucesso como o fracasso ele tem esses altos e baixos muito bem representados aqui então Karl Ove é meu novo autor favorito com certeza a oitava pergunta novo crush da ficção não tenho crush de ficção de jeito nenhum vamos lá para a nona novo personagem favorito e aqui eu vou dar uma roubada rápida porque o meu personagem favorito ele não é um eles são vários eu acho que eu consegui representar bem essa história e essa autora respondendo essa pergunta porque eu realmente eu gostei muitíssimo de todos os personagens dessas histórias que é a Chimamanda com o seu pescoço aqui a gente vai ter então uma série de contos onde ela relata tanto a questão da imigração como a questão da submissão feminina o papel que a mulher tem diante desse mundo conturbado desse mundo cheio de informação desse mundo que está tudo conectado de alguma forma e ela consegue trazer isso de uma maneira muito dolorida ela já inicia o livro com um conto que é uma voadora assim no meio dos seus peitos eu confesso que eu li esse livro eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande em me chocar com certos conteúdos e a ponto daquilo me causar um asque ter que parar um pouquinho dar uma respirada para depois voltar dificilmente isso acontece comigo mas isso aconteceu com esse livro logo no primeiro já senti um trava aqui na garganta falei nossa é tudo isso mesmo e é tudo isso sim ela vai falar da questão também do sistema prisional da maneira como as pessoas são tratadas lá no país dela acho que na Nigéria e é muito forte é muito forte esse livro mas eu acho importante eu acho necessário e ela cria um mundo no conto dela cada conto desse aqui daria um livro tranquilo e é cheio de conteúdo de informação e sabe reviravoltas parece realmente uma história de romance e você consegue se apegar a cada um desses personagens dessas protagonistas homens ou mulheres no caso ela fala de um e de outro ao mesmo tempo e ela faz isso muito bem então Chimamanda é uma boa indicação sempre décima pergunta livro que te fez chorar então chorar eu acho demais dificilmente o livro me faz chorar acho que nunca um livro me fez chorar mas o que me causou um forte sentimento de tristeza com certeza foi As Vinhas da Ira que eu também não tenho físico ali no Kindle e que livro forte gente a gente consegue sentir plenamente o que aquelas pessoas estão passando o livro fala muito da questão da fome da sede daquele cenário árido do sul dos Estados Unidos e aquela família sem ter o que comer vagando lá pelas estradas de acampamento em acampamento procurando emprego procurando uma maneira de sobreviver nem de viver de sobreviver é muito é muito impactante aquilo é bem chocante e ele não me travou tanto por exemplo como o primeiro conto da Shimamanda aquele realmente foi assim marcante pra mim mas esse sim ele me dava assim uma um sentimento de tristeza bem bem presente e eu acho que é uma boa forma de representar tudo isso de um livro que me deixou triste um livro que me deixou pesaroso com certeza Faz Vinhas da Ira é do John Steinbeck vou tentar colocar aqui a capa do livro e foi esse então décima primeira pergunta livro favorito que teve adaptação ou visto esse ano esse não é um filme desse ano de jeito nenhum mas foi uma leitura que eu fiz esse ano uma leitura incrível inclusive diga-se de passagem Reparação do Ian McEwan esse também era pro projeto do Literacine incrível livro incrível 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 eu até comentei se eu não me engano lá no vídeo que eu fiz sobre ele que era um livro que eu considerava perfeito totalmente amarrado sem ponta solta com personagens intrigantes personagens que você tanto sente uma simpatia como sente um asco muito forte como o caso da Brione aqui nessa história que menina detestável e um livro que fala de injustiça ou de injustiça eu acho que é uma palavra que representa melhor muito bom e o filme é tão incrível quanto acho que muito também pelo fato do Maquil estar envolvido salvo me engano ele foi produtor executivo salvo não estou enganado e incrível o filme mais incrível ainda a leitura foi um livro que com certeza entrou para os meus favoritos também tanto é que eu comprei vários outros livros do autor e estão tudo guardado aqui na estante aguardando para serem lidos décima segunda pergunta livro que te deixou feliz na verdade eu troquei aqui né a pergunta mas enfim é uma pergunta que está na sequência livro que me deixou feliz eu também separei outro que eu li no Kindle capa vai estar aqui o Alto da Compadecida é uma peça eu nunca tinha lido uma peça foi meu primeiro contato com esse tipo de escrita incrível muito bom também tal e qual o filme já tinha visto 500 vezes o filme estava cansado já de saber a história mas quando a gente encontra aquilo em texto é diferente e eu fiquei encantado com a escrita do Suassuna achei realmente assim tudo muito bem parecido com a imagem que eu já tinha da história em si dos personagens dos atores etc eu consegui ver tranquilamente todos eles assim na minha frente e muito bom gostei muito quero continuar com a obra dele com a leitura das outras peças e quero conhecer mais desse estilo de escrita e desse autor também décima terceira pergunta resenha favorita que você fez esse ano eu vou dar outra roubada rápida porque essa resenha ela foi do penúltimo dia de 2018 não foi desse ano mas eu gostei muito dela e eu queria trazer a tona trazer de volta ela aqui que foi o amante da Marguerite do Rá esse aqui eu li por conta do foram dois projetos que estavam envolvidos nessa leitura tanto o Literacine que foi o livro de dezembro como também o Clube do Starnone que é o grupo que eu mantenho no WhatsApp com a Bárbara do B de Barbário e o Matheus do Literato Brasileiro e esse foi um livro que a gente escolheu para o mês de dezembro de 2018 então me serviu para as duas pontas e incrível super fininho mas a Marguerite ela escreve ela vai na ferida ela cutuca bastante também ela vai então tratar aqui de um relacionamento de uma moça muito jovem com um rapaz bem mais velho que ela e um imigrante da Indochina salvo me engano e ela tem uma escrita que é extremamente sensual ela narra sexo com a capacidade e com o poder de síntese porque é curto o livro gigantesco assim ela é incrível o que ela faz com esse livro é realmente assim de inimaginável ela tem uma escrita também que me lembra muito o cenário cinematográfico eu até acho que disse isso na resenha que eu achava a escrita dela muito cinematográfica e me parece também que ela está envolvida ela trabalha aliás trabalhou com isso durante algum tempo e isso fica claro na escrita dela ou o contrário vice-versa acho que talvez o trabalho dela como cineasta também tenha muito do poder que ela tem de escrita e de síntese e entrou entre os meus favoritos daquele ano muito bom mesmo um amante então recomendo muitíssimo esse livro e o filme é bem legal também décima quarta pergunta o livro mais bonito que você recebeu esse aqui também não tive nenhuma dúvida assim que eu li essa pergunta o livro mais bonito me remeteu a essa capa eu gosto muitíssimo dessa capa o livro eu li mas eu não gostei tanto assim e o que me deixou um pouco pesaroso porque é do meu autor favorito contemporâneo que é o Walter Ugumain essa capa é muito linda é uma edição da Sirio Alvim de Portugal foi presidente do Hugo ele me mandou nesse ano e é a coletânea de poesia do Walter Ugumain deixou um pouquinho a desejar pra mim porque como eu gosto muito da prosa dele eu acho extremamente poética eu pensava que aqui seguia um fluxo parecido mas me soou até um pouco seco a poesia dele me soou assim um pouco seca e esperava outra coisa gosto muito da prosa dele acho impecável mas a poesia eu também não sou um profundo conhecedor de poesia etc não sei se eu sou muito referência pra tratar desse assunto mas pro meu paladar literário digamos assim ele não me foi muito bom décima quinta e última pergunta quais livros você precisa ler até o final do ano então você não tem um livro que eu precise ler até o final do ano mas eu separei dois aqui que eu quero muito eram dois cadê o outro eu perdi o segundo então vou falar só desse aqui mesmo já também trazendo uma pergunta que eu respondi anteriormente a continuação da série Minha Loto do Karoff esse aqui é um outro um outro amor eu até já iniciei mas eu parei porque eu queria ter um pouco mais de tempo e um pouco mais de calma pra ler esse livro porque eu quero ler ele muito devagar não é uma leitura difícil não é uma leitura complicada mas eu quero fazer lentamente essa leitura porque eu sei que eu vou sentir falta dessa série aqui mas com certeza eu vou ler até o final do ano pelo menos esse daqui e vou deixar os outros três né acho que são três talvez pro próximo ano foram essas então a minha tag minhas respostas da tag se você quiser tiver interesse responde também pode colocar lá nos comentários ou fazer em vídeo mas você me marca pra eu poder ter acesso dar uma olhada como eu falei no início eu gosto muito de ver esse tipo de vídeo pego muita dica boa neles e me marque com certeza porque eu vou querer ver avalie o vídeo faz qualquer outro comentário caso você queira a rede social tá lá embaixo no box da descrição obrigado por ter assistido e até mais tchau tchau